O nosso Vermais hoje em dia é uma atleta profissional aqui no Brasil. Daqui a pouco vamos conversar com um grande atleta que vai nos contar como foi a trajetória até chegar a campeão mundial. Porque todo mundo sabe que não é fácil essa vida, né? E nossa equipe está num lugar que é cheio de sonhos de atletas. Conta pra gente aonde você está, Diego Antunes, boa tarde. Boa tarde a você, Fábio, e a todos que acompanham a programação do Vermais. Nós estamos aqui no alojamento da categoria de base, das categorias de base da Associação Chapecoense de Futebol. A gente vai mostrar aqui enquanto eu converso com o Rodolfo, atleta do clube, ex-atleta do clube, craque do clube, goleiro e agora é o coordenador. Enquanto isso o Amauri vai mostrar pra gente. Rodolfo, foi um trabalho que é feito, é muito importante porque são as sementes dos atletas que logo logo vão estar aqui na Arena Condá defendendo as cores verde e branca. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Mas realmente o que você falou é importantíssimo, é a semente que está sendo plantada pra daqui a alguns anos eles estejam ali na Arena Condá vestindo a camisa da Chapecoense. E esse trabalho e formação é em conjunto com todos os funcionários, trabalha em excelência, todo mundo fazendo a sua parte, dando a sua contribuição. Pra fazer parte da formação do atleta, pra que ele possa chegar no profissional com vários atributos, pra que ele possa defender as nossas cores com o maior amor e também com muita dedicação. Legal. O Amauri tá mostrando, aqui a gente tem uma ampla estrutura, aqui a área de convivência, aqui também tem os quartos, sala de troféu, enfim, tem o refeitório, tudo organizado pra receber. Quantos atletas nós temos aqui hoje que estão sendo amparados, enfim, né, treinados? Em média de 40 atletas, 40 a 50 atletas, né, isso varia de acordo com o ano, mas são atletas de 14 a 18 a 19 anos. Então, são atletas que vêm de fora, da região Nordeste, da região Centro-Oeste, até da região Norte, enfim, e das regiões próximas aqui de Chapecó. E aqui eles ficam, se alimentam aqui no refeitório do clube, né, que eles dormem, que eles estudam aqui do lado também. Então tem toda a estrutura pra que eles possam fazer o trabalho deles e desempenhar o melhor. Pra você que também, assim, foi como eles, que sonhou em seu jogador profissional e foi profissional, o que que representa pro atleta um amparo desse? É, primeiro, que é uma dificuldade muito grande, né, se tratar de o atleta sair de casa com 14 anos, deixar os seus pais em busca do sonho. Ele tem que ter todo um aparato, né, e aqui, graças a Deus, a Chapecó conheceu hoje a toda essa estrutura, com psicólogo, com assistente social, com pedagoga, né, com todo o departamento médico, enfim. Mas a gente tá dando isso pra que realmente eles possam fazer o melhor deles, pra que o sonho seja conquistado. E a gente sabe que é muito difícil, mas eles têm se dedicado pra ir em busca desse sonho. Legal, olha, a gente vai conversar agora com um dos atletas, é o Serena. Chega aqui, Serena, por favor. Ele é um atleta que tá alojado aqui, é lá de descanso, extremo oeste do estado, e há quanto tempo que você saiu de casa pra buscar o sonho de ser jogador de futebol? Boa tarde. Boa tarde, eu saí de casa com meus 13, 14 anos, passei por vários clubes fazendo teste, joguei dois anos no Figueirense e vim para a Chapecoense. Isso aqui, em 2018, eu fui muito bem atendido, recepcionado muito bem, e estou aqui hoje. E falo que o clube é muito bom, as pessoas que trabalham aqui, os funcionários, sempre nos atendem bem. E pra você manter um bom nível no campo, eles ajudam muito isso fora aqui, para nós manter um bom nível. Certo, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 16. 16 anos, e qual a posição que você joga? Lateral direito. Lateral direito. Bom, Fábio, eu já vou devolver aí pro estúdio, só vou chamar a Irlene aqui rapidinho, ela é assistente social. Porque é o seguinte, é um trabalho multidisciplinar que é desenvolvido. Irlene, além disso que a gente já falou com o Rodolfo, enfim, qual que é o tipo de tratamento que eles recebem aqui, e amparo em todas as linhas? Tem saúde, tem atendimento de todas as áreas? Tem, tem sim. Então, eu sou assistente social do clube, trabalho aqui há cinco anos praticamente, né? E desde que eu vim pra cá, o meu trabalho é recepcionar os atletas, quando eles chegam aqui, para as categorias de base. E os que ficam alojados aqui, eles são cuidados e assessorados o dia todo, né? Dia e noite. Aqui a gente faz uma triagem, faz uma anamnese social, para conhecer um pouco do atleta no momento, né? Aí eles têm o suporte de médicos, atendidos pela Unimed, tem o suporte de odontologia, né? Na parte, nas duas partes, consequentemente. A gente tem trabalhos de passeio, tem o trabalho com a psicóloga, então eles têm tudo aquilo que é necessário para o nosso projeto de clube formador. Tudo que é exigido, a gente tem e faz, pratica com eles todos os dias da semana. Ok, obrigado pelas informações. A Irlene, o Serina e também o Rodolfo falaram pra gente sobre esse trabalho desenvolvido aqui, que também dá uma segurança mais para os pais desses atletas, enquanto eles estão aqui, muitos longe de fora, muitos quilômetros, inclusive longe de casa. Fábio, daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no Ver Mais. Fábio, daqui a pouco eu volto com outras informações.